Bom, então tá aí, esse aí é um momento até engraçado, né, a Carol ali tentando imitar a Brenda, como que a Brenda faz, né, desdenhou um pouco ele da Brenda, e é isso, é troca de ofensas dos dois lados também, né, isso aí é uma coisa que tem que ser dita. Nesse momento, Brenda e Matheus super contidos, né, mas assim, quando não é um, é outro, enfim, a gente sabe que, na minha visão, na minha humilde opinião, Brenda e Matheus sofreram mais pra Carol Almoçozinho, porque todo mundo vai lá e fica do lado de Carol Almoçozinho, independentemente do que acontece, entendeu, assim como aconteceu com o André Enaim, lembra, o André Enaim passaram do ponto, muitas vezes, mas mesmo assim os casais ficaram do lado de André Enaim, porque assim, acho que desde a primeira semana, pelo que aconteceu, por Brenda e Matheus chegar chegando, Albert e Adriana chegar chegando, os casais acho que ficaram com uma raiva, um ódio, talvez, dentro do coração diante desses casais, então tudo que acontece entre esses casais vai favorecer o casal que tá contra no embate, né, então o Carol Almoçozinho foram muito favorecidos pelos outros casais, né, mas enfim, aí gera toda essa discussão, e acaba gerando ofensas dos dois lados, mas nesse momento aí, tava gerando mais ofensas por parte de Carol Almoçozinho, né, a Carol chamando a Brenda de lixo e tudo mais, como sempre, né, o único argumento, a única ofensa que a Carol tem é chamar a Brenda de lixo, e a única ofensa que o Almoçozinho tem pra Brenda é chamar ela de, insinuar que ela tem mau hálito, né, basicamente é isso, enfim, bora ler alguns comentários bem rapidinho aqui, ó, Jaqueline fala, expulsão de Carol, Cristiano Oliveira, bem feito, ter se machucado, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né, tá aí o ditado que a Cristiano Oliveira coloca aqui pra gente, o Mock Gamer, esse Bussum, o Bussum tem que sair, nunca vai ter empatia do pai, temos aqui, a outra fala, essa Brenda é muito barraqueira, e é isso, vou encerrando por aqui, deixa aquele like, deixa o seu comentário, a gente vai lendo os próximos, foram muitos comentários, então a gente vai lendo conforme possível, tá? E aí